Jéssica, você tirou os peixinhos do aquário. Ai, mas eles... Olha, ele tava doido por uma aguinha. Coloca todos rápido, Jéssica. Eles vão morrer. Não, isso daqui deixa fora. Não, eles vão morrer. Bruno, você prendeu as meninas ali dentro. Não, na verdade a Rafa tinha quebrado e eu consertei ela de novo. Então você deixou elas presas, cara. Eu não percebi. A Rafaela tentou libertar elas, mas você prendeu. Giovana, tu tá fazendo a barba? Não, essa aqui é a minha barba de Papai Noel, gente. Porque tá chegando Natal. Não, gente, ela tá com espuma de barbear, ó. É espuma de barbear, eu tenho certeza. Ela usou a espuma de barbear do pai dela. Ô, Francisca, você tá dando bebida pra minha filha. Não tem álcool não, sua doida. Como que você faz o negócio? Eu não acredito. É muito bom, mãe. Eu não acredito. Eu não acredito. Deixa eu provar, deixa eu provar, deixa eu provar. Não deixa, Giovana, ela vai se cobrir tudo. Gente, elas tão... Giovana, nada, Giovana. Deixa eu tacar, Giovana. Nada, Giovana. E agora, olha como tá linda, parecendo uma marido pônei. Parecendo um rabo de cavalo aqui, ó. Meu Deus. Rabo de micó. Gente, lá com o cabelo dela, ela vai cair junto. A mulher disse que podia cair, né? Jéssica, esse ou esse? Hum, eu quero esse. Ah, não. Ah, mas é gostoso, eu acho. Ah, não, eu quero ovo. Rafinha, esse ou esse? Esse. Ah! Ah, não, me dá, me dá. Gi, esse ou esse? Esse. Ei, porque você tá triste, hein? Não tô triste. Não, tô falando é com a cachorrinha aqui, menina. Não é contigo, não. Tá pra você que eu dou contigo, hein? É com a cachorrinha, moço. Por que você tá triste, velho? Vai. Não, 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 não. Vai. Eita, como é forte. Olha só, muito forte, né, tio? O ponto, você é? Ó. Portão. Empurrando sem as mãos, sem encostar, ó. Giovana, Giovana. Menina que tá de pijama, desde lá que tá acordou, que história é essa? Tô com sono. Moço, senhora não, ó. Tá de dia, senhora não tá de pijama, não. Meu Deus, a minha passa um dia toda de pijama. É mentira. Misericórdia. Mas que bagunça é essa aqui nesse quarto? Vocês duas, arrume tudo isso agora. Mas, pai, eu tô ocupada. Que mentira, você tá só jogando. Ah, Giovana, já que a Rafaela tá ocupada, você limpa o quarto. Mas, pai, eu tô estudando. A Rafaela não tá fazendo nada. Não interessa, Giovana. É você que vai arrumar e pronto. Filha, o que você quer comer hoje? Ah, pai, qualquer coisa. Bruno, o que você quer comer hoje? Tanto faz. Filha, o que você quer comer hoje? Sei lá. Ô, Francisca, tu sabia que a Giovanta é um crush? Tá. Do Calai, do Calai. Tá namorando? É um crush do Calai. É o Estevam. É? Moleque, cala a boca. Se você comentar aí, ó. Não, ele tem namorada. Ele tem namorada. E quem é? Ele tem namorada. Tem? Eu acho que tem. Quem é teu crush, Giovana? Ninguém. Bruno, você já descobriu quem é o crush da Gi? Conta pro seu pai, que seu pai tá querendo saber. Eu não descobri. Pode me falar, você sabe, você tá aí acobertando ela. Eita, Bruno, não pode guardar segredo. Bruno, o que é isso aí na sua mão? É um Pikachu de balão. Meu Deus. E, Giovana, você tem o quê? Eu tenho uma flor, gente. Meu Deus, estão brigando ali, estão brigando ali, olha. Com balões. Sabe, Bruno, querem ver, bora, sabe? Aí. É aquele pé de pé, não sinto. Agora fica em pé igual você fica em cima de mim. Não. Ah, deixa que você molhe. Sobe também, Felipe, na Rafaela. Tchau. No desafio de hoje, quem pisar no ovo perde e quem não pisar ganha cem reais. Vamos começar, Rafinha? Vamos. Você tem que beber? Quero. Eu vou beber. Pensa dentro do cerco, Rafinha. não tem ovo tá agora é minha vez eu vou nesse aqui não tem ovo também agora é aqui mesmo eu acho que não tem ovo meu deus pisou numa agressividade eu vou nesse também não tinha ovo eita quem vai acertar hein vai por que você chuta depois eita quem vai acertar hein vai por que você chuta depois eita você ganhou esse desafio eu ganhei os 100 reais olha só gente a Rafinha pisou no ovo e eu ganhei os 100 reais eu gostei muito desse desafio e você Rafinha o que você tem a dizer? ela quer uma revanche ela quer uma segunda rodada se vocês deixarem muito like a gente faz outro vídeo desse jeito e ai deixem like gente explode de like pra gente fazer a parte 2 tem a piedade de mim pessoal a Rafinha quer a revanche só depende de vocês vou não vai pra mim vai Felipe vem aqui deixa eu ver aqui seu suor que que é isso meu filho? vai Felipe todo vermelho olha só olha só aqui ó vamos ver aqui o suor o papai também tá pintando de suor todo vermelho de suor Felipe agora é a vez do Bruno vamos ver como é que tá aqui ó o resultado das férias suado suadão jogando bola na casa da vovó e a Gi tem isso de trança porém também suada de jogar e a Rafinha tá na função de secar o Bob ela já deu dano ao Bob tá secando ele aqui e no final ela vai mostrar como que ele ficou né suco ô pai pai pronto filha cheguei o que que foi? pai o suco acabou ah filha me dá isso aqui que eu resolvo rapidinho pronto agora tem tive uma ideia ô pai o que foi dessa vez filha? pai a minha mesada acabou me dá aqui deixa eu dar uma olhadinha prontinho toma cem reais vou ir pro shopping agora com as minhas amigas